Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez invadindo o Insta da Leon Group e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui bem especial. A gente vai fazer um comparativo de preços do jeito que vocês gostam Brasil e Estados Unidos mas a gente vai levar em consideração quantas horas você precisa trabalhar aqui nos Estados Unidos ou quantas horas você precisa trabalhar no Brasil para comprar determinado produto. Vamos conferir isso! Deixa eu começar aqui a mostrar os valores, eu quero explicar para vocês como é que eu cheguei nesse número. Seguinte, eu levei em consideração que na média um brasileiro trabalha cerca de 180 horas mensais e eu usei como referência o salário mínimo, que está R$ 1.100,00. Ou seja, isso dá 6 e 10 por hora trabalhada. O salário mínimo aqui nos Estados Unidos, ele já é contado por hora porque eles têm muito esse conceito de quantas horas eu preciso trabalhar para poder comprar aquele produto. Eu vou usar como exemplo a Flórida, muda bastante de um estado para o outro e eu vou usar como referência R$ 8,56. Foi aprovada uma medida, o salário mínimo da Flórida vai aumentar mas eu vou usar esse como base para ficar mais realista. Agora vamos parar de enrolação e fazer o primeiro comparativo. Seguinte, 1mm. Aqui, eu vou usar esse aqui porque foi exatamente esse que eu achei o preço no Brasil. Aqui, ele custa R$ 2,98. Ou seja, trabalhando menos de meia hora, eu compro esse MM, certo? Eu vou deixar aqui para vocês quanto esse mesmo MM de 272 gramas custa no Brasil. Olha essa foto, gente. Dá para acreditar? Como o salário é 6 e 10, 6 e 11, você teria que trabalhar quase 10 horas. Barra do MM. Aqui, custa R$ 1,54. Você trabalha aí, não sei, 10, 15 minutos, tem que fazer a conta. Você consegue comprar essa barra. Quanto ela custa aí no Brasil? Vamos ver. Enquanto no Brasil, 3 horas e pouco de trabalho para poder comprar uma barra de chocolate. Então, quando a gente fala de não converter, é exatamente isso. Porque você que está assistindo esse vídeo, tem vontade de vir morar aqui, você vai receber em dólar, você não tem que fazer a conversão para saber quanto isso aqui está custando em real. Porque é a moeda que você vai utilizar. Então, isso é análise de poder de compra. E é isso que eu gosto que vocês tenham noção. Aqui, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito maior trabalhando menos. E está provado aqui a realidade. Uma coisa que eu gosto muito é esse chocolate quente aqui. Eu encontrei o preço dele no Brasil, por isso eu quis vir trazer. Essa daqui é a embalagem grande. Eu não achei a embalagem igual à do Brasil. Então, eu preferi pegar um modelo maior do que esse aqui que é menor, que custa R$ 1,68, mas que tem um pouco menos. Essa embalagem tem 165 gramas. E, às vezes, a gente encontra até no Dollar Tree, tá? Só para vocês saberem também. Então, dá para encontrar mais barato. Mas vamos usar como referência esse aqui, ó. Gente, isso aqui tem 1,1 kg de chocolate quente, custando aí R$ 5. Então, aqui você vai trabalhar uns 35 minutos e você vai poder comprar essa caixa aqui, que vem 30 envelopes de chocolate quente, dá aí para o mês inteiro, custando R$ 5. Vocês sabem quanto custa no Brasil? Olha isso. Cerca de 7 horas trabalhadas para poder comprar 300 gramas desse chocolate quente. Sendo que aqui tem 1,1 kg. E um produtinho antes da gente encerrar o vídeo. Pasta de amendoim. Sei que vocês curtem bastante. Olha essa daqui, ó. R$ 2,34. Trabalha aí 16, 17 minutos. Você consegue comprar essa pasta de amendoim. E agora, infelizmente, a realidade aí do Brasil. O mesmo produto aqui, ó. 462 gramas. Quase 10 horas de trabalho. 9 horas e pouco. Gente, é triste, mas é um fato. E é por isso que eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Essa embalagem aqui, que é bem maior. Olha, 1,130 kg e está custando US$ 6. E aí, o que vocês acharam desse comparativo? Sei que é um choque de realidade. A gente fica realmente bem impressionado quando a gente para para ver esses números. Mas é assim que a gente tem que começar a pensar. Para entender por que se fala tanto de qualidade de vida nos Estados Unidos. Por que é tão melhor? Por que? O que é esse poder de compra? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender. E já sabe, né? Quem quiser ter a oportunidade de morar aqui. Poder melhorar de vida. Enfim, eu sei que a situação no Brasil aí está complicada. Mas você não precisa esperar para iniciar o seu processo imigratório. Coisas por aqui estão caminhando normalmente. Por isso que é tão importante você dar o primeiro passo. E chama aí o pessoal da Leon Group. Que eu tenho certeza que eles vão ajudar a tirar o seu sonho do papel. Chama eles e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. E aí